É uma atração família, agora é a vez, é hora do Bruno, o rei da cachorrada Vem pra cá Bruno, o rei da cachorrada Maestro, bem-vindo Bruno Pra namorar comigo tem que entender que eu sou solano Pra namorar comigo tem que entender que eu sou solano Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? Joga em cima e vem Do nada eu apareço na balada, chama Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Solta, sacode, sacode Do nada eu apareço na balada, toma Na balada porque eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Se esse é um problema eu vou ter que te contar Se esse é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu quero ver alegria Animação, sabe por quê? Cadê o gritão? Vai, chama Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Porque eu amo a cachorrada Chama, vai Toma sua danada Eeeh, eeeh, ô Do nada eu apareço, chama Joga, joga, porque eu amo a cachorrada Toma, solta na pressão Dato, eu me judei Show, 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 show Dato, Dato, Júlio Se joga, meu rei Vai namorar comigo, tem que entender que eu sou Que isso, hein? Me deixa ficar malhado assim, vai Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou Sou meu, pra namorar comigo, tem que Joga, meu rei, vai Sabe por quê? Joga aí, joga Chama Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma, solta o cachorro, solta o cachorro Do nada, roféu da canela, papai Porque eu amo a cachorrada Joga, melhor Aê, Bruno O rei da cachorrada Tudo bom, Bruno? Acho que a calça rasgou, mas o seu show É uma maravilha, viu? Que prazer Você foi convidado no programa do nosso amigo Ratinho Você já foi, né, Ira? Estamos pra ir, tá, gente? Já está de passar, já, tudo reservado, já, né? No nome de Jesus Quero lhe parabenizar porque você tem uma visualização enorme Nas redes sociais, né? Muito bem visualizado, família Esse cara aqui é um dos mais bem visualizados Nas redes sociais De lado e de frente, né? Tudo bom, gente? Que prazer estar com você Você trouxe mais um sucesso pra gente? Tem mais, tem mais dois E um negócio que a gente quer fazer aqui Quer informar suas redes logo? O Tivão O que vocês usaram hoje? Tudo bom, Tivão Que foi o que você disse? Informa suas redes sociais Gente, pra me seguir é muito fácil E rapidinho também Instagram Arroba cantor Arroba Bruno Luiz OFC Arroba Bruno Luiz OFC Tá bom? Também tem o YouTube Bruno Luiz o cachorrão, né? Rir da cachorrada E também O queimãozinho O Facebook Que é Bruno Luiz Ô Bruno Eu tô nervoso perto de você Babai Vem cá Você já nasceu assim? Rapaz, eu já nasci pior Eu acho que era maior Eu tô perguntando se você nasceu assim Inteligente Bonito Dançando bem Foi mais ou menos, né? Foi aprendendo, né? Foi aprendendo Eu queria até pegar a moeda aqui ao vivo Ele é engraçado, família Por isso que tem milhões e milhões de visualizações na internet Parabéns pro seu sucesso Tem mais uma música pra você cantar Maestro Chama Vai Tia, calma Eu não sei o que tu viu Calma, calma, calma Vai tomar teu riva Show do Tato Júnior E quando eu tô por aí Começa a me perseguir Quando eu tô por aí Começa a me perseguir Se me ver com alguém Já quer Desse ciúme Agora vai pirar Larga o meu braço Para com isso Não quero brigar Tia Calma, calma, calma Vai tomar teu riva Tia, calma Ai, meu Deus Calma, calma, calma Vai tomar Eu disse Tia, calma Eu não sei o que tu viu Calma Calma Vai tomar teu riva Tia, calma Eu não sei o que tu viu Calma, calma, calma Vai tomar teu riva Tio E quando eu tô por aí, começa a me perseguir Quando eu tô por aí, começa a me perseguir Se me ver com alguém, já pega Deixa daí, menino Agora vai pirar Larga o meu braço, para com isso Atenção, meninas Tia, tia, calma Vai, calma E vai tomar teu rio Tia, calma, eu não sei Calma, calma, calma Vai, vai, vai Eu disse, tia, calma Eu não sei o que tu viu Vai tomar teu rio O que tu viu Calma, calma, calma Vai tomar teu rio Calma, calma, calma Eita, bebê Ai, meu pai, solta 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 Arrebenta Bruno Luz Eita Hoje eu não tomei meu remédio Bruno Luz O rei da cachorrada Quem foi que botou esse nome em você, o rei da cachorrada? Rapaz, eu ganhei esse nome daí Na emissora que eu fui E a minha mulher batizou, não foi, mozão? Você esteve aqui no programa do Ramon Gomes Fez muito sucesso Muito bacana, muito Que coisa boa Parabéns, viu? Você está fazendo muito sucesso nas redes sociais Obrigado Você está de parabéns Mas disse que você tem, assim, uma Faz uma imitação da dança do Maicon Jackson O pessoal está pedindo, viu, a família? Oh, meu Deus Eu espero que ele não veja isso Porque senão ele vai me cortar, né? Oito anos vai sair do tudo Tudo bom Opa, que beleza Olha, vestindo ele no palco Amor, é nada demais não, viu? Obrigado, viu? Vamos mandar um beijo para a Luna Santiago Que está filmando você aí A Luna Santiago Luna Santiago Olha, um beijo do cachorrão para você Luna, bem-vindo ao nosso programa Luna Santiago Está aí com o Bruno Luz, o rei da cachorrada Dá bem que me casei Vamos fazer o Maicon Jackson? Bora lá, gente Não repara no inglês, tá? Boa sorte Mastro, quando quiser Pode soltar, Mastro Boa sorte Cadê a alegria? Cadê a alegria, meu povo? Ai, meu Deus O batente, diabo Segura o grosso Segura o grosso A minha escraireira está tão pequena, meu Deus Segura, Mestre, uma pós Segura A minha escraireira está tão pequena, meu Deus Segura A minha escraireira está tão pequena, meu Deus Segura Segura A minha escraireira está tão pequena, meu Deus Segura A minha escraireira está tão pequena, meu Deus Segura A minha escraireira está tão pequena, meu Deus Segura A minha escraireira está tão pequena, meu Deus E aí A minha escraireira está tão pequena, meu Deus E aí A minha escraireira está tão pequena, meu Deus E aí Acabou! Aí, Bruno Luiz, o rei da cachorrada! Deixa eu te ajudar, Bruno! Pega por aqui, mano! Que beleza! Mas o seu show é muito bonito, viu? Muito bacana, viu? Olha, bonito não é não, mas o pessoal ri muito, né, gente? Ai, que bacana! Parabéns, viu? Muito obrigado por sua vinda aqui no nosso programa! Volte outras vezes, fiquei muito feliz com a sua vinda! Eu já aguardava por você mais de um ano aqui no nosso programa, viu? Tá sem carteira, gente, me perdoe! Agora eu tô habilitado! Mas a gente te esperou e teve paciência de esperar, viu? Muita paciência! Ai, gente, que bacana! Mande um beijo pra sua namorada que tá aí com você, rapaz! Não, de namorada não, porque ela mete pra nós dois! Chega a pessoa, é o nome dela! A mulher que vem me sustentando! Chega a pessoa, eu te amo, viu? Ela que me fez ser o que eu sou! Muito obrigado, viu? Leva um beijo, tá? Um abraço pra família! Valeu, garoto! Tchau, gente, obrigado! Obrigado! Até o próximo, hein?